E aí galera, tudo bem? Vamos iniciar uma sequência de vídeos curto no DSS Word sobre o nosso editor de missões. Vamos usar o nosso mapa de nevada como plano de fundo, porque ele tem uma função que é essa aqui, que é o mapa. E esse mapa aqui nos ajuda muito. E tem outra coisa que é essa foto de satélite aqui, que mostra todos os prédios do mapa. Beleza? Bora lá. Vídeos curtos, pessoal. Vamos começar com o básico. Editor de missão. Quando você clica em new, você pode escolher os países que vão voar do lado vermelho e os países que vão voar pelo lado azul. E o pessoalzinho aqui do meio é o pessoal de coalizão, ou seja, aqueles que podem te ajudar. Por isso, se você escolhe os seus países, aí é lógico. Eu prefiro que você faça a escolha. Eu prefiro. Eu acredito que você deve fazer a sua escolha de acordo com as aeronaves que você tem à sua disposição. O DSS Word lhe dá essa liberdade. Você pode instalar várias aeronaves de acordo com sua preferência. Eu vou usar o ADEC, porque é um dos que eu tenho instalado aqui. Aqui é ADFLY, ou grupo, né? Plane. Clica em cima da base. Aparece essa janela aqui do lado direito. Lá em cima você pode colocar o nome do piloto. É bom você colocar nome para cada coisa que você cria, para ficar uma coisa organizada. Aqui, piloto, aqui embaixo, né? Aqui o país para qual você vai voar. A função, no caso aqui, é CAS. Você tem de colocar como player, que é você que está pilotando. É só acompanhar o mouse aqui, pessoal. Esse 010, se não me engano, esse número aqui é o número que vai na asa da aeronave, aquela identificação. Essa frequência em megahertz aqui, 251, é a frequência padrão do DSS Word. Quando você... Esse aqui é o rádio de comunicação para as aeronaves cuja qual estão voando com você. Por exemplo, um ALA, né? Essa é a configuração padrão dele. No meu canal tem um vídeo aí explicando só sobre rádio. Por isso, você pode dar uma olhada aí para ver especificamente sobre isso. Aqui embaixo, é o nome do... Por exemplo, qual você vai ser chamado, né? Colt, Dodge, Ford. Vamos escolher Ford aqui. E esses dois números, faz parte da identificação. Por exemplo, aqui, ó. Ford 3-1, Ford 3-1. Então, vamos colocar o Ford 3-1, que ficou até bom aqui. Essa ferramenta aqui é muito importante, pessoal. Que é o Waypoint. Vamos voltar aqui. Eu cliquei aqui em cima da base, mas se você colocar em edição, você pode puxar a aeronave para onde você quiser. Principalmente no mapa, quando você não está decolando. Mas quando você está decolando, você coloca em cima da base, e vem em tipo aqui, você pode colocar runway, ou seja, decolando direto da pista. Você pode colocar rampa. Quando você coloca rampa, eu não sei se vocês observaram aqui, existe vários pontos pelo qual você pode partir aqui na aeronave. Eles estão bem aqui, que é o PRK. Deveu mudar aqui? Olha lá para onde ele foi. Foi lá para a pontinha. Deixa eu ver um bem pertinho aqui. Eu acho que era D, não sei o quê. F. F, não sei o quê. Ah, beleza. O F veio para cá. Aí você vai mexendo ou vai configurando para ver de qual ponto que você quer partir. Eu, geralmente, coloco mais perto possível da cabeceira da pista. Imagina o cara te coloca lá no final da... Bem aqui, se não me engano, tem um estacionamento por aqui. Você tem que passar por isso aqui tudo, até chegar na cabeceira. Então, quanto mais perto aqui, melhor. Eu acho que tem um mais perto. 55, 56. Opa, vou passar direto aqui. 56, 57. 57 está bom. Então, vamos usar esse aqui como exemplo. Aqui está como rampa. Take off, flow rampa. Se você colocar take off, flow parking, significa que a aeronave vai estar em rampa, mas já ligada. E só take off e rampa, ela vai estar desligada. Vamos colocar esse aqui, porque fica mais fácil quando começar a missão. Beleza. Quando você clica em ADD, você vai criar A-Points. Clique em Edit. Você pode puxar ele e colocar onde você quiser. Vamos colocar ele aqui. Observe aqui que aqui no A-Points tem altitude. Ali está 6 mil pés. Vamos colocar 10 mil. 1, 2, 10 mil pés. E a velocidade. Se eu clicar em mais, outro A-Points. A princípio, ele vai copiar a altitude do A-Points anterior. Mais, 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 mais. Se você não gostou, vem cá e delete, 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 delete. Beleza? Bom, a aeronave já está aqui na base. Está em rampa. Está lá no zero. Está em rampa e já está ligada. Prontinha para decolar. Se você quiser saber a frequência dessa base aqui, se não me engano, está aqui. Não. Não, não, não. Esse aqui não. Deixa eu ver qual é a frequência dessa base aqui. Clique em cima dela. Aqui, olha. A frequência da base aqui é 125. 125 MHz. 125 MHz. Essa segunda ferramenta aqui é armamento. Armamento. Você pode escolher o armamento que você precisar para a sua missão. E quando você clica em cima, você pode remodelar ele. Deixa eu ver um salvo meu aqui. Aqui, olha. Félix JTAC. Tem dois mísseis AIM-9. Temos o nosso pod, que é o nosso sensor. Temos aqui um AGM-65H. Temos aqui uma CBU-65. E aí vai. E aqui em cima, olha. Clica em cima. Você pode tirar ou colocar de acordo com a posição do armamento. Deixa eu ver o que precisa mais. Ah, aqui. Essas ferramentas aqui do lado é combustível. Eu sugiro que você sempre deixe o tanque cheio, né? Dependendo do que você for fazer, né? Aqui a quantidade de share e a quantidade de flare. O canhão, geralmente, ele está configurado com o combate mix. Essa aqui é o que você sempre tem de usar. Essa aqui é a camuflagem das aeronaves. Eu só uso essa aqui. Esse 81FS. Esse esquadrão, se não me engano, é um esquadrão que está sediado na Alemanha. Com essa contenção de despesas, se não me engano, ele foi... Está sendo desativado. Deixa eu ver aqui mais. Vocês precisam saber aqui. Esse aqui no momento não. Esse aqui não. Ah, esse aqui, se você quiser criar uma falha de sistema, para fazer algum treinamento, né? Toda essa tabelinha aqui gigantesca. Motor, hood, arma... Tem um monte, monte de coisa aqui. Se vocês lerem o manual, vocês vão ver o que você precisar. Se você quiser simular uma falha de sistema, está aqui. Beleza? Bom, já colocamos a aeronave, colocamos o waypoint aqui, só para orientar. De lado de cá, nós temos a ferramenta de clima. Se você não quiser ficar brincando aqui, tentando achar alguma coisa, tem algumas configurações já pré-definidas aqui. De lado de cá, você pode clicar em cima dela, deixa eu ver aqui. Vamos ver, um com tempo cheio de turbulência, não. Deixa eu ver aqui, default, clica em cima. Turbulência, turbulência, raio, não, não. Ah, esse aqui é nuvem, se eu não me engano. Nuvem, isso. E load. Aí ele queria automaticamente para você. Vamos salvar isso aqui, só para ver como é que ficou. Vamos colocar aqui, editor. Editor. Essas missões serão curtinhas, pessoal. Por isso, é no máximo 10 minutos. Vamos colocar no ar lá, para ver como é que ficou. Turing Point. Vamos colocar... Dez mil pés. Um, dois, três. Salvar. Vamos ver como é que ficou essa configuração de tempo aqui. Se bem que isso aqui é deserto, né? Você não pode esperar muita coisa, não. Espera aí, só carregar rapidinho aqui. Olha como é que ficou as nuvem, ó. Eu acho que isso aqui é um pouco inreal, né? É lógico que tem nuvem em cima do deserto, né? Viu como é que ficou bom? Vamos ver lá de fora. Ó. Entendeu? Como os vídeos vão ser vídeos curtos, pessoal, vai ter no máximo 10 minutos. Esse aqui foi só uma provinha, para vocês verem como é que vão ser os vídeos. Aqui ainda vou usar essa... Essa missão editor aqui, para montar, de preferência, uma missão completa. Por isso, vamos começar devagarzinho, pessoal. Até mais! E aí E aí E aí E aí